Olá, me chamo Pedro, sou secretário de Administração e Infraestrutura do Tribunal de Justiça. Venho falar um pouco hoje sobre o Plano Estratégico TJCE 2030. O Planejamento bem estruturado tem a característica de desdobrar objetivos institucionais maiores, mais amplos, em objetivos e metas setoriais e mais operacionais. Um dos objetivos diretamente relacionados com a SEAD é o prover estrutura física segura, acessível, sustentável e flexível. Desdobrando um pouco esse objetivo, os equipamentos públicos do Tribunal de Justiça, sejam eles móveis ou imóveis, demandam atendimento a algumas necessidades e normas para prover seu melhor funcionamento. Dentre elas, o atendimento à acessibilidade autônoma de todos aqueles que buscam os serviços de justiça e também aos agentes que realizam suas atividades nesses equipamentos, bem como o uso consciente e eficiente dos recursos e a adoção de tecnologias que promovam melhores soluções em prol do meio ambiente. Já a flexibilidade reporta a capacidade que esses equipamentos possuem de se adequar às novas necessidades e alterações que são naturais no decorrer do tempo. Portanto, todos esses aspectos são considerados nos projetos e ações da SEAD e aí cito aqui o plano de obras, o mais interior, que são projetos estratégicos que compõem o portfólio do plano estratégico do Tribunal e da gestão, a entrega do novo fórum de Santa Quitéria e o atendimento a 13 comarcas pelo projeto mais interior no ano de 2021. Já em 2022, posso citar a implantação de um Juizado Especial Cível em um shopping da cidade de Fortaleza, as obras de construção e projetos de novos fóruns, Senador Pompeu, Uruburetama, ICOR, Kixeramubim, Nova Olinda, Milagres e ainda diversas obras de reforma e projetos que estão em andamento. Cito o projeto de acessibilidade vertical do Fórum de Fortaleza e outras 14 comarcas que estão em andamento. Pacatuba, Morada Nova, Tauá, Aurora, Ibiapina, São Benedito, Beberibe, Marco, Acopiara, Crato, Araripe, Quixadá, Jaguaribe e Jucás. Destaco que na reconstrução da sede do Tribunal de Justiça, no novo prédio, estão sendo contemplados reuso de água e instalação de painéis solares. Quando cada um faz sua parte, o Tribunal atinge seus objetivos e todos nós ganhamos com isso. Colaboradores, instituição e sociedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti